Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Serviço Ramuto com o Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura, e a domingo, distribuiu na voz para estudantes de o seu município, nem a escola e o ensino superior, mas a escola é uma alugada com a COS. Vice-Premira-Ministra, no Ministro de Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta Rateten, do Lune, ato sustenta estudantes de necessidade básica e âmbito de cerca sanitária no confinamento domiciliário. Estudantes de cirurgia, eles são de Itniniang, na Bemaquinha 300 e tal. Estudantes de cirurgia na Bemaquinha, são de COS. Serviço Ramuto com o Ministério do Ensino Superior, e não mostro por necessidade de Trássico, é o Ministério do Ensino Superior para o apoio da cirurgia na Bemaquinha, são de COS. Também cerca sanitária, é o município dele, então o impacto vai ser para ela, e não mostro por necessidade de estudantes de cirurgia na Bemaquinha. Estudantes de cirurgia na Bemaquinha, são de 5.586 pessoas para estudantes de cirurgia na Bemaquinha. Estudantes de cirurgia na Bemaquinha, estão sendo Americanos do Ensino Superior para os procurador pelvíatto da Cina. São de 6.596 pessoas para os estudantes de cirurgia na Bemaquinha. Estudantes de cirurgia na Bemaquinha e os estudantes de Ramoto Correio Lima Atos Limares, no caso da estudante, se reta essa caída. Os estudantes de Sirane, mas usam a instituição universitária Wendel, Unpas, DIT, IOB, Undil, Cristal, no Unital. No plano, o governo mostrou apoio para a comunidade de Sirane, Behele e Adili. Abraão Amral, Jacinto Fouca, GEMEN.